Pense verde. Experimentos com plantas. Embora não possam andar e falar como os humanos, as plantas também são seres vivos. Elas crescem durante um certo tempo e há algumas condições que as ajudam em seu crescimento e outras condições que podem o impedir também. Folhas coloridas. O que você precisa? Folhas de espinafre, pote de vidro, acetona, papel mataborrão ou filtro de café. O que fazer? Passo 1. Amasse bem as folhas de espinafre até ficar com consistência de polpa. Em seguida, coloque a polpa de espinafre no pote de vidro. Passo 2. Coloque a acetona no pote de vidro em quantidade suficiente para cobrir toda a polpa de espinafre. Passo 3. Corte uma tira de papel mataborrão e coloque dentro do pote de vidro. Passo 4. Em poucas horas, a colocação da polpa será absorvida pelo papel. O que aconteceu? A acetona é responsável pela extração da pigmentação verde das folhas. Em seguida, o papel absorve a acetona, que logo em seguida evapora-se, deixando somente a pigmentação. Acabou. Tchau.